Galera, comprei mais PES antigos, temos aqui o PES 2011, 2015, o lendário 2013 e também o 2012. Eu quero pegar mais PES antigos, mas hoje nós vamos ver melhor o PES 2011. Então se liga aqui já na capinha, né mano? O menino Messi, é 2011, o Messi bem mais novo aqui, com o cabelo comprido. E essa capinha aqui é bem legal, com o Messi meio a sombra dele vindo aqui, né? E detalhe, já tinha licença da Libertadores e também da UEFA Europa League e da Champions League. Tem um adesivo aqui, mas a Champions League tá aqui atrás, do lado do Messi. Mas se a gente ver aqui, ó, esse adesivo aqui, mostra que é da Champions League. Não sei se vai focar pra vocês, mas é o adesivo da Champions. E bom, essa capa é só o Messi de destaque. Atrás também não temos novidades, aqui é normal, né? Só as informações do jogo, tem algumas licenças aqui. E vamos para dentro da capinha. Nesse PES 2011, a gente tem uma diferença aqui, né? Os outros PES que a gente viu até agora, a mídia era uma bola, né? Claro, o CD mais aqui o desenho era uma bola. Aqui o desenho do PES 2011 é um estádio, né? Tem as luzes, o gramado, a arquibancada. Então saiu do padrão bola. Na verdade, esse jogo é mais antigo dos outros que a gente fez até o momento. Então, depois que eles mudaram o padrão. E aqui vem o manualzinho, que é exatamente a capa do jogo. Detalhe, aqui dá pra ver direitinho, ó. Logo da Champions League e da UEFA Europa League. A Libertadores está aqui. E bom, o manual é manual. E mostra os comandos do jogo, do controle e outras coisas. Eu comprei essa mídia aqui usada, tá? Então assim, se tinha outro papel, nunca vamos saber. O que eu recebi aqui em casa foi a capinha, a mídia e esse manual aqui. E tá bem conservado. Tá usadinho, a capinha tá um pouquinho surradinha, mas nada que incomoda. E vai fazer muito bem pra minha coleção. Dito isso, vamos agora testar o game. Pô, então abrindo aqui o PES 2011 em 2024, né? Vamos lá. Menuzinho, cara. Menuzinho me agrada muito, tá? Que menu lindo. E a gente tem aqui uma outra exibição, que é Amistosos. Champions League já em destaque. Libertadores. Temos aqui Master League. Olha aí, que maravilha, hein? O meu estrelato. League Cup, pra você jogar aí ligas e copas, né? Temos comunidade, não faço ideia. Já tinha modo online. Fala deles, tá? Fala da Konami lá em 2011, né? Esse jogo lançado em 2010. Modo treino do PES, que sempre era divertido, eu gostava. Tínhamos edição, conteúdo extra, galeria e aqui configuração de sistema. Vamos dar uma olhadinha na edição. Cara, como esse menu aqui me lembra, né? Os PES bem antigos, quando eu jogava mais PES. E era exatamente assim, né? Esse menuzinho aqui, maravilhoso, velho. Nossa, como eu passava tempo aqui atualizando os times pra jogar depois. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos jogadores. Liga Inglês, Liga 1. Vamos ver o Campeonato Brasileiro. Ah, não tinha Brasileirão aqui, cara. Deixa eu ver, América Latina. Boca Juniors, River Plate. Não tinha Brasileirão, então, no PES 2011. Mas tinha aqui os times da América Latina. E aí tem time Brasileiro por conta da Libertadores. Só tem três, na verdade, aqui, ó. Boca, River e Inter. E o Inter aqui tinha, simplesmente, da Alessandro Prime, talvez, né? Vamos dar uma esperadinha? Tô jogando direto play 3. Cara, legal, tá? A face dele, pô, pra época, mano. Bom pra caramba. Esse Kleber era bom, esse lateral aqui, cara. Ney. Guinha Azul. Pô, Guinha Azul era guerreiro. Não tinha bola perdida pra ele, né? Alexandre, alec gol, né? Aqui no ataque. Mas acho que o único, por enquanto, que eu vi aqui, velho, que tinha... Ah, esse também. Parece que o Renan também tava com face escaneada. Abon Danziere. Goleiro que era do Boca Juniors, depois foi pro Inter. Esse também, ó. Face escaneada, né? Detalhe, né? Vamos voltar aqui no Tyson, será? Tyson também, acho que sim, né? Esse uniforme do Inter era da Reboc. Juliano, cara. Juliano novinho, com certeza, aqui. Oscar também. Caramba, o Oscar tá voltando pro futebol brasileiro, parece, né? Esse ano aí. Andrezinho. Andrezinho jogou muito no Inter, depois no Vasco. Rafael Sobres também, baita jogador. Vamos ver se tem mais time brasileiro? Na Copa Libertadores, então. Ó, sem time brasileiro. Corinthians. Hum... O Ronaldo é um fenômeno aqui, filho. Caramba, o corintiano vendo isso aqui deve, mano... Olha isso. Caramba. Não tem uma classificação geral dele, né? Tinha até umas habilidades, tipo o playstyle aqui, mano. Ó, se liga, que da hora. Jogava de centroavante. 89 a pontuação geral, então. Do Ronaldo, fenômeno, brabo, né? Dentinho. Cara, que doideira, velho. Danilo. Danilo era brabo, tá? Roberto Carlos. Roberto Carlos também aqui com a face. Tô tentando dar um zoom, mas acho que não dá pra dar zoom no rosto do jogador aqui. E tinha 85. Cara, Chicão era bola, hein? Fazia gol de falta o Chicão, mano. Acho que era ele, né? 72. Com o melhor disparado, Ronaldo, fenômeno. Com 89, com certeza, né? Castanho, acho que era o Leandro Castanho aqui. Marcelo Matos, Juscelet. A gente tinha uns bons jogadores na época, mano. Edu, pô. Edu tava com quantos? 77. 77. Edu, acho que hoje é o diretor esportivo lá do Arsenal. Posso estar falando besteira, mas acho que é ele. Checo jogava muita bola, mano. Moraes, né? Desmoralizante do Vasco. 64 aqui. De Federico. Era o novo Messi que nunca vingou. 68. E Arle Bon, Souza. Vamos ver o Cruzeiro da época, então, gente. Fábio no gol, né, mano? Fábio eterno. Um face. Olha esse uniforme. Leonardo Silva. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gilberto. Pô, lateral de seleção, né? Camisa 10, tá? Se tiver certo, né? 78. E olha a chuteirinha. Caramba, mano. Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar a chuteira. Então, as chuteiras da época aqui, ó, cara. Só pra dar uma nostalgia na galera, né? Essa Nikezinha aqui. Cara, eu tive uma parecida com essa, só que era preta. Temos aqui... Pô, Total 90. Esquece. Eu tive Total 90, mas foi outro modelo. Não foi essa. E não era chuteira de campo, né? Eu tive uma chuteira Society dessa aqui preta. E a Total 90 antiga. Primeira versão lá que... Mano, era incrível. É, eu tive ela era... Tênis, na verdade, né? Tênis de futsal. Puma. Nike Tempo. Outra Nike. Tempo Legend essa. Mesma, né? Puma. Várias Pumas aqui, hein? Acho que não tinha Adidas, se eu não me engano, cara. Ombro, ombro. É, não tinha Adidas. Então... Ah, tem aqui, ó. Tem uma F50, cara. Pô. Iradaça. E aí acabam as chuteirinhas. E, mano, agora que eu tô vendo, né? Elas têm mais classificação. Olha ali. Chute, né? Força e precisão. Aceleração. Velocidade máxima e efeito. Cara, que doido isso, velho. Nunca tinha notado isso, né? Ou se, na época, eu sabia... Nossa, eu pulei as Adidas tudo aqui. Tava lá no começo, por isso. Então, peraí. Tem mais Adidas aqui. Temos Adidas aqui. A de Pure. Temos a de Zero. Outra de... Outra de Zero aqui. F50, F50. Aí, ó. Cara, eu lembro dessas chuteiras também. Outra. A de Pure 3. Temos aqui F50. Mais uma. Ah, Predator é... Pô, inesquecível, né? Tem outros modelos da Predator mais linda. Mas essa aqui, ó. Edição especial Champions League, mano. Cara, que coisa da... Da hora, velho. Vamos ver o Flamengo, então. O Flamengo foi campeão brasileiro 2009. Então, eu acho que o elenco ainda tava bom aqui, né? Wagner Love na frente. Vamos ver aqui, ó. 79 de classificação geral. Maldonado. Que isso, mano? 69, horroroso. Cleberson. Pô, Cleberson veio com, assim... Contratação braba, né? Foi campeão do mundo 2002. Leonardo Moura jogou muito. Vamos ver aqui. 76. O Juan também era bom lateral. 71. E o Toró, que marcava muito, né? Corria muito. 61. Bem fraco pra real aqui. O Petkovic tava aqui, velho. Que isso? 70 e 38 anos. Bruno Mezenga. Tá jogando aí no futebol paulista, não tá? Cara, que isso? Deixa eu ver se tem mais alguém interessante. Mano, time meio fraco na real, né? É o que eu falo, né? Já falei em outro vídeo. Flamenguista vendo esse elenco. O que eles têm hoje? Olha. Meu pai amado. Inter, a gente já deu uma olhada. Cara, é engraçado que o Inter tem na Libertadores e tem lá nos times latinos, né? São Paulo. São Paulo, pô. Rogério Senne. Olha a facezinha do Rogério, mano. 81. Alex Silva. Saga braba. Alex Silva era bom. João Miranda é o Miranda? É o Miranda. 71. Não é o Miranda, né? Ué, deve ser sim. Cicinho. 78. Jogava muito e tava com quantos aqui? 30. Junior Cesar. Era um lateral honesto. 76. Rodrigo Souto, Hernandes, o Profeta. 67 só, mano. Marlos também era bom jogador nessa época. 64. Dagoberto. Vamos ver. 76. Fernandão. Fernandão é aquele que infelizmente faleceu, cara. Eu acho que é ele, né? Que era do Inter. 75. Nem lembrava que ele tinha jogado no São Paulo, velho. Se for ele. Léo Lima. Que isso? Mano, muito da hora ficar vendo aqui, né? Dá uma nostalgia pra galera que é mais antiga. Eu sei que tem muita gente nova aí que não conhece jogadores. Mas isso aqui, velho, nossa. É eco. Imagina você assistindo hoje o Campeonato Brasileiro, né? Se identifica, conhece um monte de jogadores aí dos times. Imagina quem cresceu assistindo o Brasileirão tipo há 10, 15 anos atrás. Vê esses caras que já se aposentaram há muito tempo, mano. Dá uma nostalgia absurda. Daqui a um tempo, quando os jogadores que estão jogando hoje se aposentar, vocês vão ter a mesma sensação, velho. Leber Santana. É muito louco. Leber Santana também infelizmente faleceu, né? Naquele trágico acidente da Chape. Marcelinho Paraíba, tá? 86. Que isso? Ele jogava muita bola. Washington, coração valente. 78. Renato Silva, Diogo, Sérgio Mota. Era uma promessa. Acho que não deu muito certo. 63. Fernandinho. Acho que era um ponta habilidoso. Cara, muito da hora. Mas acho que acabou de time brasileiro. Então não tínhamos muito time brasileiro não, né? Só os que estavam na Libertadores. E aqui, vamos ver a seleção? Nadar. Que isso? Deixa eu ver aqui o Brasil. Vamos ver se estava licenciado. O Brasil não estava licenciado também. Uniforme, né? Ó, Lúcio. Juan. Maicon. Michel Bastos. Gilberto Silva. Vamos ver o Kaká. Estava com quantos de classificação geral? 95, né? Kaká foi o melhor do mundo em 2009. Estava perto ali do auge dele. Robinho, 87. Luiz Fabiano vai estar sem travante. 90. Deixa eu ver se tinha Ramírez. Jogava bola nessa época. 74 só. Que isso? Júlio Batista. 87. Neymar, 79. Grafite, 84. Cara, destaque é o Kaká, né? Com certeza. Ronaldinho Gaúcho não estava nem aqui ainda. Quer dizer, não estava aqui. Campeonato inglês, então. Só United. Aparentemente, só United. Ah, o Tottenham também. O Modric estava aqui. O Modric estava aqui, velho. Ah, o Modric aí. 78. E o Bale também, tá? Não só... Ó, o Bale. Mano, passezinha da hora. Mas olha quem estava aqui também. Walker, lateral do City hoje. Só tinha 20 anos. Já era bonzinho. 74. United dessa época. Cristiano Ronaldo já tinha saído. Nani, 86. Cara, muito, muito, muito doido isso aqui. Skol estava aqui ainda. Van der Sar. Bom, se a gente ficar olhando aqui, a gente vai ficar... Mano, sei lá, 3 horas, né? Que dá uma nostalgia muito da hora ver os times antigos. Mas agora vamos fazer uma partidinha pra ver como era a gameplay. Então eu entrei aqui amistoso. Temos aqui, ó. A partida contra o computador, no caso. CPU. Selecionar lá. Se a partida online. Vamos fazer aqui. E eu tô pensando aqui, manos. Eu tenho feito aí os vídeos da gente relembrando os pés antigos. Depois eu tô pensando em relembrar os modos. Então Master League 2011. Master League 2012. Mostralato 2010. Assim por diante, tá? Fazer um vídeo pra cada modo. O que vocês acham? Cara, como o Kaká era o brabo... Será que ele tava no Milan, no Kaká? Ou tava no Real Madrid? Vou pegar o Milan aqui. Liga espanhola. Vamos aqui ao Barcelona. Deixa eu dar uma olhadinha no plano de jogo. Botei o Barça porque o Messi é o capa do jogo. Aqui a gente tem as táticas, né? Configuração. Colher manualmente. O Ronaldinho tava aqui. Ó o Pato, mano. O Pato tava com 87, classificação geral. Aí o Kaká já tava no Real Madrid, velho. O Kaká já tinha saído, né? O Kaká já tava no Real Madrid. O Real Madrid devia ter uma apelação. O Ronaldinho hoje tava em 91. Gattuso, Pirlo. Trago o Silva na zaga com 84. Nesta com 87. Vou pegar então o Real Madrid. Vamos fazer um Real e Barcelona. E bom, geralmente eu faço o Real e Barcelona porque não adianta. Foi os times aí que marcaram a minha geração ali quando eu tava crescendo. Era o Messi destruindo no Barcelona. O Barcelona conquistando muita coisa. E do outro lado era o Cristiano Ronaldo no Real Madrid destruindo. E o Real Madrid sempre conquistando muita coisa também. Não adianta, mano. E aqui a seleção de uniforme, né? Nossa, da hora demais. Vamos botar assim, ó. O Kaká já tá ali em destaque, ó. Estádio aqui, vamos dar uma olhadinha também. Vamos ver se tem um estádio. Camp Nou. Não, Santiago Bernabéu. Vamos jogar no nosso estádio. Vamos botar aleatório o resto. E agora sim. Iguaim, caramba. 86. Cristiano Ronaldo, 98. O Kaká, 92. E o Di Maria aqui, 76. Caramba, olha essa zaga, né? Sérgio Ramos era lateral direito ainda, mano. Pepe aqui, ó. 85. Albiol, 81. Diarrá, 79, 80. Xabi Alonso, 92. Brabo. Vandevati. Tirei foto com esse cara, mano. Doideira, né? Estava aqui. O Gago, era uma promessa na época. Vamos botar o Marcelo no time. Bota o Marcelo novinho aí. Benzema tinha quantos? Tinha 84. Vou deixar o Iguainha ali. Vamos deixar assim, então, o time do Barcelona. Vocês viram aí do ladinho, né? Messi, Ibrahimovic e Vila. E vamos pro jogo. Jogadores entrando, o narrador falando é o grande clássico, né? É o clássico. Ó, os jogadores todos com as faces caneadas na época, né? O chuteirinho ali azul do Cacá, velho. Iguaín, Xabi Alonso. E vamos embora. Tá chovendo. E... Essa câmera de início estranha. Pera aí. Ah, agora sim. Sentindo aqui o jogo. Bom, eu testei o último, foi em 2014, né? Em 2014, depois que eu descobri, ele é odiado pela comunidade do PES. Tá? Porque quando lançou, ele lançou muito mal. Depois a Konami lançou uns patch, uns update, foi melhorando o jogo. Mas a verdade é que eu achei o jogo estranho. Principalmente nos passes. Esse aqui, já sinto que é um jogo mais solto. É mais antigo, 2011. Mas já é uma gameplay mais solta. E o passe mais responsivo. Isso de início, né? Só ele sendo o jogo aqui. Xabi já ganhou o amarelinho. Vamos ver aqui a animação. Foi falta, hein? Um contatinho da hora ali. Juizão já amarelou. Ibrahimovic. Lembro que... O passe no triângulo no 2014, o vídeo que eu fiz o último, tava horrível. Vamos ver agora. Tá bem melhor, mano. Meu Deus. Esse aqui, muito melhor que o... 2014. Outro detalhe curioso, né? O Cristiano Ronaldo usava camisa 9 ainda, mano. Foi estranho ver ele com a 9, né? Ele não pegou a 7, porque se eu não me engano, o Raul, que era ídolo do time, usava a 7. Olha. Fala dele. Vamos fazer a tabela. Boa jogada. Ah, chegou bem. Atrás, vou perder a bola. Escapou bem. De arraco a 10 é sacanagem, né? É sacanagem, mas era isso mesmo. Olha o passe. Boa bola. Espetada. Olha o Di Maria ajeitando o corpo ali, que da hora. Cruzamento. Cacá, quase. Sérgio Ramos. Di Maria. Passa o Di Maria perfeito. Cara, essa câmera aí... Eu não consegui decidir se eu gostei da câmera, dessa câmera inicial, que começa com o jogo. Vou esperar mais tempo pra dar a opinião melhor. Mas o tempo que ela é interessante, às vezes ela me engana, o jeito que ela vai. Por isso que a bola vai pra um lugar, por causa da câmera, me dá uma falsa impressão. Ó. Boa. Quase chegamos bem. Chega junto. Deixa o Messi jogar. Ó, que bolão. Nossa senhora. Chegamos bem demais. Chegamos bem demais. Escanteiozinho. Cruzamento lá no meião. Marcelo. Cruzou na área. Ninguém. Agora. A batida. Pedido. Foi gol. Fala dele. Di Maria. O jovem Di Maria faz. Cara, é loucura pensar que o Di Maria... Jogou muita bola no Real Madrid e depois ele saiu, né? Saiu até cedo. Foi pro Manchester United. Não se arrumou lá. Aí foi pro PSG. Jogou muita bola, mas o PSG é um caso à parte. E agora tá no Benfica, né? Seria um cara da hora pra ver no Brasileirão? Seria, mano? Acho que cabe o Di Maria no Brasileirão, hein? Mas parece que ele já falou que ia voltar pro time do coração dele da Argentina. Ó, bobeou. Ele girou. Movimento bem bacana. E aqui a gente tem o replay também, tá? Aproveitar então. Vamos ver as faces aqui no modo replay, ó. Temos aqui o Ibra. A bola. Um detalhe bem legal. Essa bola aí também da hora demais. Agora vamos pra aqui o Real Madrid. Depois eu volto no jogador do Barça. Cacilhas. Pep. Bem novinho, né? Aqui o... Raul Albiol. Sérgio Ramos. Também novinho. Cabeludo. Marcelo. Os caras novinhos, mano. Que da hora, né? Diarral. Camisa 10. Xabi Alonso. Hoje treinador aí do Leverkusen. E o Cacazinho, né? O 95 de classificação geral. Olha o Cacazinho que da hora, velho. É uma pena que o Cacá não deu certo, né? Por causa de lesões no Real Madrid, mano. Eu tinha muita expectativa. Ainda mais por conta do Cristiano Ronaldo. Todos os dois juntos, né? Mas infelizmente não rolou. Mas da hora ver o Cacá aqui, mano. E o cabelinho dele da época. Bem assim. E ele. Cristiano Ronaldo que usava camisa 9. Também com a face bem legal. Di Maria fez o gol. A gente já tinha visto. E aqui a gente tem o Higuaín também, cara. Agora vamos lá. Victor Valdez. Perfeito. Piquet. Perfeito. O Iol. Perfeito. Cabelinho dele, mano. Dani Alves. Aqui o Deco. Esse aqui, ó. Quem é o cara? Sérgio Busquets. Que isso. Já tava aqui, mano. Iniesta. Olha o carinha do Iniesta. Chave. Só os craques da bola. O Messi ficou estranho aqui, né? Pera aí, Messi. Vou te ajudar. Capa do jogo, pô. Calma lá. Vamos ajudar o Messi. Ó. Chuteirinha dele. Usando a luvinha. Uma parada do PES que é... Sempre foi muito marcante, né? Ainda mais... Assim. Comparando esses jogos antigos. PES com o FIFA. É que o formato do jogador. O corpo do jogador. Era muito mais perfeito no PES, tá? Tipo assim. O formato dele mesmo. Lembra muito mais do jogador. Você olha no FIFA. É meio estranho às vezes, né? Sei lá. Parece um... Não sei. É meio estranho. O formato aqui dos jogadores do PES da época eram bem melhores, na minha opinião. Inclusive, olha ali, ó. A parada do músculo. Da perna. Joelho. Mano, perfeito. Perfeito. Mais um messinho aqui, velho. Tá aí, ó. Aqui a gente tinha o Villa também. Bom de bola. E o Ibra que a gente já viu. Cara, e essa câmera aqui quando começa... Sai no meio campo ali, né? É da hora, tá? É da hora. Quando ela começa ali, dá um... Dá um aspecto diferente. Tem que ir. Tem que ir. Boa. Boa, meu time. Agora o passe horroroso. Nossa, o Sérgio Ramos chegou brigando ali. O Jorô parou. Ele foi embora. Será que... Oh, que bola. Deixa a bola quicar. Vamos soltar o pé. Nossa, Cristiano Ronaldo. Quase você faz um golaço. E aí, ai. Salvou. Salvou ali o zagueirão, mano. Ele ia chegar. Descanteio pra eles. Não consigo ver a área toda. Tira. Cristiano. Da hora, mano. Os contatos estavam bem legais. Contato físico dos jogadores. Cristiano Ronaldo. Do outro lado tem... Vamos tentar ver essa bola? Não era no Kaká que eu queria. Deu certo. Era o Di Maria, não correu. Cristiano Ronaldo sempre espetado aqui, mano. Já ganhou na velocidade. Saiu o Cris. Tocou atrás. Que isso? Iguaim. Fala dele. Boa chegada o Cristiano Ronaldo, mano. Ele inferniza muito naquela ponta lá. Corre o tempo todo. Olha que bolão do Higuaín. O Ronaldo. O Ronaldo acelera a jogada. Aí tem um time perfeito ali, ó. Tocou atrás. O Higuaín só empurra. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vai. Olha o corte que ele deu. Que da hora. Ai, já. Tava dormindo. Final de partida. Ganhamos o jogo 2x0, né? Dessa vez não empatei. Consegui fazer gols. E não deu pro Barcelona. Mas, cara. Comparando com o PES 2014. Que foi o último vídeo que eu gravei de PES antigo. Isso aqui é muito melhor. Eu achei. Tá um jogo mais antigo. 2011. Mas, cara. Muito da hora. Gameplay boa. Sobre a câmera, né? Eu achei ela diferente. Dá um dinamismo legal. Ao mesmo tempo. Em alguns momentos ela atrapalha. Porque ela meio que acompanha você. E ela fica meio que em cima. É da hora. Acho que pra quem for assistir no YouTube. Ela é muito da hora. Porque fica bem pertinho ali, tá ligado? Às vezes você vai assistir no celular. Então ela fica bem legal. Fica pertinho. Dá pra você acompanhar bem direitinho os detalhes do jogo. Só que pra quem tá jogando. Alguns momentos. Você precisa dar uma olhadinha maior no campo. Ela meio que fica limitada. Mesmo assim eu curti. Curti bastante. O PES 2011. E agora qual deve ser o próximo? 2015? 2013? Ou 2012? Qual FIFA antigo eu devo trazer também? Comentem. Tamo junto. E até mais.